Tá vendo? Safe. Não gosto da sua build, tá? Sempre vou te dar minha opinião. Se tu quiser falar, foda-se, pô, não sou curiosa essa, aí é contigo. Mas, tipo, por que eu não gosto da sua build? Growning é um mapa muito grande. Como isso é ruim pra você, em algumas situações isso também é ruim pro service. Então o fato de você ter corrupt e obrigar eles a correr 5km pra pegar um gem, já tá saindo na frente. Outra coisa que é horrível. Então, vocês têm corrupt nessa regra em específico. São duas Vigus. Então mesmo que você tenha letal, só pra explicar o que é duas Vigus, guys. Duas oferendas de spawn. Tem a Vigus Shrouding e a... Ó, essa aqui, Shrouding of Bind, tinha esquecido. Qual é a regra, tá, guys? Normalmente, nesses mapas mais difíceis pra nerse, a galera usa uma dessa, que é pra nascer todo mundo junto. Um Surve vai usar essa, então nasce todo mundo junto. E outro Surve vai usar essa aqui, pra nascer longe do Killer. Combam as duas, o que acontece? Nasce quatro sobre-aventes juntos longe do Killer. Aí, nessa situação, o Manu Ving tem letal. Ele viria as quatro pessoas juntas. Nice. Vai lá e vai começar a chase insta. Não é o caso dessa regra. Nessa regra, são duas dessas. Ou seja, dois sobre-aventes, eles escolhem quem quer usar. Dois sobre-aventes vão usar as oferendas. Então, dois vão nascer longe. Os outros dois, é o RNG do jogo. Então, ele pode dar sorte de nascer os quatro juntos? Pode. Assim como ele pode dar azar de nascer gente separada. Se nasceu gente separada, ele não tá de corrupt, porque não pode corrupt e letal juntos, tá, guys? Então, ele preferiu usar letal pra ver os Surve de começo. Mas, como não pode, como são duas vigus, vai dar o letal, ele vai ver dois Surve juntos longe dele. E dois Surve, um pra cada lado do mapa, tipo, vamos dizer que são três spawns diferentes. Um cara tá solo, outro cara tá solo e tem uma dupla. Em três lugares diferentes. Independente do que ele faça, os caras vão pegar genista. Por isso que eu acho muito arriscada a tua build. Muito arriscada a tua build. A ideia do Rancor é interessante pra jogar em cima do save. Mas o fato de você ir sem corrupt, eu, pessoalmente, acho loucura. Mas vamos pra partida. Tá. Poa, Fran Haran, Red e Soldier. O Fran Haran sempre joga de build tanque de guerra. Tanto o Poa quanto o Red, eles costumam jogar de save. Então, se fosse pra presumir aqui, eu diria que o Fran Haran é o tanque de guerra. E que o Red, por estar mais tempo no time, vai ser o Deliverance. Então, Soldier e Poa não devem ter muita coisa. Talvez um Lucky Break, talvez alguma coisa assim. Mas, tipo assim, o final do que eu quero dizer. Eu não iria no Fran Haran. Encontro os quatro servos juntos. Muito bom pra ele. Poderia não ter acontecido isso, que é o que eu falei pra vocês. A questão ali das duas Vips. Tá, esse cara puxou o agro. Tá. Esse cara puxou o agro, claramente. Vocês perceberam que correu todo mundo pra cá e o Fran Haran pra cá? Eu acho que ele é o tanque de guerra. Pega o Hit, perfeito. Ele vai correr pra Sheck. Aqui ele pode brincar bem pra frente, porque se o Fran Haran voltar, ele volta pro Jens. Foi isso que ele fez. Pode ligar e ia... Ah, outro humilha ele também, né? Nice. Jogou muito. Cheque nove. Ele sabe que os servos, todos os servos correram ali. Se a Sheck, vamos colocar a Sheck nove pra facilitar. Todos os servos correram pro um. Então, pode ser que alguém passou pro quatro, sim. Mas qual é a lógica? Main building, dois e três. Então, pode ter gente no main building e pode ter gente no três. Então, a escolha de gancho aqui foi perfeita. Inclusive, ele já viu um servo passando aqui. Deixa eu voltar. Que o Void Alive, ele perde um pouco de qualidade. Mas eu tenho quase certeza que eu vi um servo passando. Um corvo? Isso é um cara. Não dá pra ver direito no Void? Eu acredito que seja uma pessoa. Atrás daquela árvore do canto. Enfim. Começa o jogo perfeito. Humilhou o cara na down. Levou no gancho. Aí. Não sei, mano. Vem. Se tiver alguém postando lá pro save agora. O Florento vai embora. Nossa, cheater. Bem arriscado esse blink. Porque tu pode dar muita distância pro gancho ser... Pra salvar insta, né? Então, se já tá rotacionando pro save. Totalmente chitado. Pode ter gente pro save. Mas tu blinkou no Soldier indo pro gancho. Talvez até ele tava pro save. Não. Tinha gente pro save. Perfeito. Então vamos dizer que o Soldier. Ele estivesse no cantinho do mapa. E você blinca nele. O Red salva o Frenharan. O Frenharan vai pra qualquer lugar do mapa. Qualquer lugar. Ele chega. Ainda mais que ele deve ter desce. Então ele chega em qualquer lugar. Ganha tempo nesse lugar. Cai nesse lugar. E você vai ter que matar ele longe dos seus geradores. Mas deu bom. O Soldier correu pro lado errado. E você não perdeu distância pro Frenharan. Agora, pra você ganhar o jogo. Você só tem que tirar o Deliverance. Contato a 10 e tirar o Deliverance. Se o Red destacar o Deliverance. Por mais que você mate o Frenharan rápido. Tem jogo. Se você tirar o Deliverance. Tá muito bem. O Frenharan tá olhando pra trás. O que me parece que ele é DH. Eu esperaria o DH. Chegou batendo insta. Vamos ver. É, foi o que eu falei. Eu tenho certeza que o Vim sabe disso também. Ele joga contra os caras. E conhece os caras. Então é aquilo que eu falei no começo. Você conhece o time dos caras. Você já tem uma ideia legal de builds. E eu ignoraria o Frenharan a partir inteira. A partir inteira não, né. Tipo, eu não tunelaria o Frenharan. Porra toda. Sempre joga com essa build. Só que ele cai no lugar certo. E ele deveria. Ter dado o DH aqui. Não pra sobreviver mais. Mas pra destacar o Deliverance do Red. É muito importante destacar esse Deliverance. Mais do que a própria vida do Frenharan. Então só o fato de ele não ter dado DH já é muito bom pro Vim. Ele vai cair no lugar certo agora. Cara, você é maluco, Vim. Que porra é essa, mano? Se ele volta, eu tava na pica. Caralho. Cara, você é maluco. Cara, desinstalo o Frenharan. Vai embora. Caralho. Comprou o jogo do Frenharan até agora. Tu chega no Instagram no meio. Nice. E agora você tem que fingir todo mundo. E que você sabe. Esse gen popou sozinho. Que foi o cara que... Nasceu e insta pegou esse gen. Eles tão pegando dupla nesse gerador. Qual é a play aqui? Você é em cima do Red. Obrigado a trocar logo. Tirou o Deliverance. De novo. Acabou o jogo. Que é o Red. Ele não estacou o Deli. Tu sabe disso? Esse cara aqui vai pegar outro gen. Então caga pra ele. E você pode ir direto nesse gen na dupla. Direto. A pessoa que popou esse gen não vai salvar. Não vai salvar. E se salvar é pior pra eles. Você tem que tirar o Deli. Eu chutaria. Se eles tão cometendo esse gen. Eles tão comendo cocô. Eles teriam que aceitar esse pop. Pelo save do Red. Então eu chuto que o Red tá rotacionando já. Ele pode estar nessa pedra. Pode ter passado pra cá. Ele tá tentando fazer a sua rotação. Se esse gen popar em dupla. Tu chegar lá e bater no Red. O jogo acabou. Ele não poderia deixar isso acontecer. Não vi o Red passando em lugar algum. Você não quis dar pop. Agora você vai procurar. Preocupado com o cara do 1. O cara do 1. Na teoria ele não vem pra esse save. Porque eles precisam do Deli. Você poderia ter agressivado mais no Red. Você tinha informação das duas pessoas lá. Aqui tu não ganha nada. Porque esse cara só vai ganhar espaço pro Red salvar. É isso que eles precisam fazer. E agora o Red já pode estar bem perto. E esse gen vai popar. Já já. Porque a pessoa que fica nesse gen é o Sold. O Red rotaciona. Você vê o Red atrás da caixa d'água. Tem que cometer ele. Não viu? Ouviu. Viu? Viu. Não. Ele só tinha fingido que eu não tinha visto. Sprint lá por trás. E agora ele vai trocar. E mais do que isso ele tá ganhando. Tem um ponto de trocar. Inteligente o Red. Inteligente. Esse segundo risco que ele tá ganhando. É pra popar o gen no Sold. Então como o Covini contraria isso? Indo direto lá no Rancor. Naquele gen na dupla. Achado o Red. Batido nele. E ter obrigado ele a trocar com o Sprint. Ou. Ele nem salvava mais. E o Frujana provavelmente ia morrer. E ele ainda parava o gen. Ainda tem um run up. Agora a partida tá melhor pra eles. Melhor? Não tá incrível né. Mas tipo assim. Se estacar esse Deliverance. Tem jogo. O Frujana precisa estacar o Deliverance. Tá. Você vai ter que dar esses dois Blinks bem rápidos nele. É só ele dar o DH. Ele volta no primeiro Blink e dá o DH. Perfe... Nossa. Cara, não sei se deu 10 segundos. Tinha alguém cronometrando pra você vir? É muito importante que você saiba. Se estacou o Deliverance ou não. 22, 11, 14. Estacou. 14. Estacou. Se deu o banho no 31. Esse Blink aqui talvez foi meu troll. Eu até achei que você ia bater no BT. Se tu bate no BT é pior. Esse Blink aqui... Aqui tu tinha que ter andado. Pra tu tirar o... O Deli dele. Você quer dizer que os caras vão ganhar a partida? Longe disso. Você quer dizer que o Vim perdeu? Longe disso. Mas estaria melhor se ele tivesse tirado o Deli. Ele teve a oportunidade de tirar o Deli. Ali ele já tinha estacado o Deli. Então ele deu o DH. Tentando sobreviver só. Só que o Vim foi muito paciente. Esperou. Matou o cara. O que que ele sabe? O Soldier foi o Poa de Jindu 3. O Poa deu pra Livro de Jindu 1. O credit mark aqui. Ele já tinha info antes. E o Red provavelmente vai estacar. Vai usar o Umberkable. Usou o Umberkable no caso. Então o que que o Vim pode fazer? Voltar no Red agora. E comentar o Deli. Esse é meu troll. Vai ficar os dois caras no girador. Então. Provavelmente a melhor opção aqui. É comentar o Poa até o final. Ele vai regredir 5-ring. Eu não faço a menor ideia de porquê eles não tiraram o Stotten na cara do Poa. Mas. Paciência. Talvez alguma caldeiras. Poa pegou muita distância. Jogou muito bem. E o Vim vai comentar o Poa. Perfeito. Agora o que o Poa quer. É cair no cantinho do 3. Por que? Longe do Gen do 1. No Gen do 3 que o Poa pô. Longe dos próximos Gen que eles vão pegar. Então se ele cair aqui no canto do 3. Ótimo. Sabendo disso. Vim pode secar mais esses blinks no sentido do 3. Ele pode ir pra frente nesse blink. Tranquilo. Olha lá. O cara tá na intenção de voltar. Tá na intenção de ir pro 3. Desculpa. Tá indo no canto do 3. Ele vai cair. Exato. Caiu na parede do 3. Onde o Poa pôr gerador. Melhor dar o impossível. Os caras deveriam resetar o Red. E o fato deles ainda não terem curado o Red é muito perigoso aqui. Por quê? Se tem um Gen avançado. Vamos dizer que pegaram o Gen do 1 Insta. E Popa esse gerador. O Rancor ganha a partida. Porque o Red tá machucado. O outro cara não salva. E se botar o Sold pra salvar. Ele não tem nada. Não tem o Breakable. Não tem o Delivery. Vai ficar ali no chão. Ou vai ficar no gancho. Se ver o Red vir pro save. E trocar o Rancor. O Red tá machucado. Morre. Nem salva. Então é muito perigoso que eles não curarem o Red. O Magic Kit era o Furan Haran. O que pode estar acontecendo aqui é o Red ter ido pro gancho do Furan Haran. E ter usado aquele Magic Kit. A play aqui é o Red se curar. Ou ser curado. Rotacionar pro save. E o Sold fã em Gen. Os players sabem do Rancor. Eles deveriam saber. Porque pisca na cala do Furan Haran. Eles deveriam saber. Se eles não sabem do Rancor. O Furan Haran não deu a cala. Tá. Popou o Gen do 1. E aqui provavelmente é o Red. Tem que comitar esse cara. Tá. Não é o Red. Então o que vai acontecer agora? O Red vai passar pra esse save. E a Nance vai correr pra check. Eu. Voltaria pro gancho. Porque o Red salvando lá. E resetando lá. Tem jogo. Ele rotaciona aqui. Pega a Nance. Vai ficar aquela trocação de gancho insana. Comitar aqui é um erro? Eu acho que não. Eu preferiria voltar no gancho e não deixar o Red salvar. Garantir o stroke do cara. Porque eles não tem mais genes avançados. E você ainda tem um rip. Então tem dois genes pra fazer. Os dois estão zerados. E eu vou ter a gancho. Perfeito. Teve a mesma leitura. E o Red tem que tá passando aqui. Agora ele vai ter a cala, né? Porque a Nance voltou. Então talvez ele não venha até o final. E é isso que o Vini quer. Já passou por causa do sprint. Tá. Já tomou o DS e o Vini. Então ele pode tunelar tranquilamente. Deu o leit. Lindo o blink. Lindo o blink. Meu Deus. Qual que é a brisa? O que que tá passando na cabeça do Surve aqui, tá? Que esse? Ele tá pegando aqui. Ele pega a distância e a Nance tá com o blink segurado. Quando ele vai pra cá e a Nance solta o blink na cabeça do Surve, a Nance vai dar o blink na boca dele. O Surve vai voltar à insta. O Surve que entende como funciona a Nance, né? O pô sabe o que ele tá fazendo. Ele volta. O Vini jogou o blink no chão. E difícil esse blink, tá? Perfeito. Perfeito esse blink. Tendo aqui na... Ah, tentou. Predictar a abertura. Não foi. E a questão também é que tá todo mundo machucado. Então, depois que o pô cair, é muito difícil jogar. Fazer esse save do pô agora é muito ruim. Se ele tiver um gancho perto da main build, é perfeito. Não tem outro na frente, não chega, né, mano? Esse mapa é muito grande. Se ele tivesse a Gitation, chegasse aqui, ó. Perfeito. Ele controlaria a passagem do gen, se controlaria a rotação do save, estaria muito bem. Como esse mapa é uma bosta, não tem. Às vezes você não escolhe ganchos. Eu só aceito o que tem pra você. Interessante ele olhar pro ring. Red salvou e correu. O Sold pegou provavelmente o gerador da check. Então o que o Vim pode fazer? Tá, pegou o magic kit do Frenharan e se curou. Perfeito. Sabendo que ele se curou, o... Tá, ele pegou o gen... Não pegou o gen da check, então ele pegou o gen do fundo do 6. Então ele tomou o hit e voltou. Popou esse gen. Agora o Vim tem a formação do rancor de novo. Não deu pra entender onde tava o Red, mas o Vim sabe. E viu no rancor. Sua net caiu? Alô? Tá te show? Ok. Acho que foi antes ontem. Oh, acho que era agora. Aí tu me quebra. Tá. Então, a gente não sabe onde tá o Red. Porque ele... O maior que trocou de tela, mas o Vim sabe. Sabendo onde tá o Red, ele só precisa agressivar o Red. Então qual que é a play? Ele agressivar o Red o suficiente pra fazer o Sold ficar naquela dúvida barra começar a vir pro save. Ninguém entende aí, hein? Ruin up. O Red vai começar a falar. Ah, a nerd tá vindo pra mim. Então o princípio era aí que tava. Deu pra ver no totem. E o Vim reagiu pra... Mirou pra... É uma coisa que eu faço. Se vocês prestarem atenção, quando eu jogo, campeonato, né? Tipo, público meio que foda-se. Mas quando eu vejo um cara, deu pra ver o cara passando. E eu tenho uma, tipo, esperança que ele não me viu. Eu vou atuar ao máximo que eu não vi ele. É isso que o Vim faz. Ele viu o cara, com certeza. Olha pro outro lado. Pro cara não se mexer. Ele quer um hit fácil. Ele quer que o cara fique ali. Na cabeça do cara. Tô escondido. Tô bem. Ó, e é isso. O Red achou que tava escondido. Perfeito. Perfeito. Tinha sprint, né? Aí não tem muito o que fazer. E agora tem que se lugar e tem que matar o Poa. Por quê? O Homebricable já foi usado. O Red já gastou o Homebricable. Se ele não gastou no Breakable aquela hora e alguém levantou ele, eu vou achar muito estranho. Porque o Wink tava up. O Gen Regredir é muito o Gen do Sold. Eu acho que o Sold popou o Gen do Truss e o Red levantou no Breakable. Eu acho muito difícil outra coisa ter acontecido. Então é só eslugar o Red. Com tal os 10 segundos do Poa, ele vai provavelmente chegar no Lich, derrubar o Poa e ir pro gerador da check. A única forma aqui de ele não... de ele perder a partida é... KKKKK. Vixe. Ah, se você soubesse. Vixe. Então a única forma dele perder a partida seria tomar uma chase absurda. Deu o Lich, vai correr pro fundo do 6 e o cara tá provavelmente no Gen no 7. Perfeito. Faz o gancho do Poa, vai direto pra check. Desce no par de mão estomar, já tomou o Dufra Joró. Não tinha gastado no Breakable. Então eles preferiram perder o progresso de gerador, claro, pra não gastar no Breakable. Mas de qualquer forma, ignora totalmente a existência do Red e vai pro Gen do Check. Perfeito. E agora o Red tem que tirar o Ring. Perfeito. Tá, aqui. Mata o Poa. Sabe que o Sold tá no gerador da check. E o Red rodou no Breakable. Vai pro Gen do Anence. Eu não sei até que segundo que vocês ouviram falando antes de cair. Mas o que eu tava falando aqui é... Primeiro, pro Red pegar esse Gen e o Anence sair, e o Red tentar popar o Gen, o Vini precisa tomar uma chase absurda quilômetros de distância do gerador. Então não tem como. Tipo, não... Não vai rolar. Qual que é a play? Jogar pelo Blade Out do Anence e pelo Escape da Nia. Por quê? Se rola um Escape barra Blade Out e Fresh, não vai contar o primeiro gancho, continua sendo um 4K 1G Up, mas não é um 4K 1G Up completo. Digamos assim, tá? Então qual que seria a play? A nurse dos caras dando um 4K 1G Up, fazendo todos os ganchos, ela ganha. Então essa é a play dos serves. E não logra soltar o Blink. Play Out e Fresh? Play Out é quando o cara morre no chão, de sangramento. Frech é quando ele não tem nenhum gancho. É o caso dos 2 serves. Ele fez 3 ganchos no Fraron, 3 ganchos no Poa. Agora sobra 2 serves. Então os 2 não tem nenhum gancho. Os 2 são fresh. A lógica seria ou o Red escalar o Totem, não é isso que ele fez, porque eu nem escarro o Totem, ou o Red rotacionar para o Gen. O Red vo... Ele vai olhar, né? Vim. Tá, ele tá indo, né? Perfeito. Não conta aqui o Brook Killer. Vai ficar com 4K 1G Up, mas não vai contar o Fresh, porque como que é a pontuação? Ignorando o resto, é só a pontuação de gancho, você precisa pegar o Fresh de cada um. Por exemplo, se eu fizer 7 ganchos, pegando o primeiro gancho de todos, eu jogar Ctrl Vim, ele pegar 7 ganchos, 3, 3, 1, 0, eu ganho. Por quê? Porque ele não fez o primeiro gancho desse. Eu fiz. Então o Fresh conta. Quando ele morre no chão sem tomar o primeiro gancho, esse ponto de Fresh não vai contar. Tá, ele encontra o Rania. Não vejo o que pode dar de errado aqui. Eu darei esse Vault. Ah, tá, ele gastou um Sprint, ok. Tá escutando. Cara, eu faria exatamente a mesma coisa. esse teu segundo Blink. Eu pensei nesse Blink e você fez exatamente a mesma coisa. Aqui. Exatamente esse Blink que eu daria. Ele abriu. Mérito. Vai correr pra direita. Nossa, ok. Ah, então ele só queria cair longe do Sout. Não vai fazer o gancho dele porque é o Deliverance. Perfeito. Tá com ele muito curto? Não. Vai fazer o gancho do cara. Espera ele pegar esse jogo. Faz o gancho... Espera ele morrer, desculpa. Quando o cara morre, pega a Nia, coloca no gancho e ela tem Deliverance e ela não vai conseguir usar. Pode, pode sim, mano. Pode usar a caixa pra sabotar o gancho, sim. Só pode caixa contra a Tress, né? Ah, não acontece mais nada aqui, né? Não. O que eu diria, Vim, que foi o momento mais crítico da partida não foi nem o gancho... não foi nem os Deliverance, tá? Eu acho que o momento mais crítico da partida foi esse blink que você deu. Você dá esse blink. Agora, encontrando ou não a Nance e o Red tá pro save no timing perfeito, ele tá perto o suficiente pra fazer esse save, você perde toda a sua pressão do jogo. Porque vamos dizer que eu sou de só estelfou. Ele não correu aqui pra frente, que não faz muito sentido. Vamos dizer que ele só estelfou ou que ele ficou aqui atrás. E aí, mesmo se ele ficasse aqui atrás e você brincasse na cabeça dele, se perde toda a distância do gancho e o Red salva, o Poa fica em Gen, o Soldier pega o Gen extra depois, o Furan Haranel vai pro lugar que ele quiser e vai estacar o Deli e depois ainda vai ter o DHDS, o Red estaca o Deli tranquilo, pega o Gen com o Soldier e eles tão bem demais na partida. Esse foi o momento mais crítico do jogo. O que foi muito bom aqui foi o seu Blink ter ido nessa que era um pouquinho mais perto do gancho, o Soldier tava ali, você pegou o hit, beleza, e demorou pra fazer o save. Esse save demorou. Se ele salva no seu Blink, cara, pra areia é muito longe, mano. E depois no segundo, o save só aquele Blink que você deu. Calma. Não esse. Esse Blink. Esse Blink aqui você permitiu o Deliverance. Porque se você acerta esse Blink, você não ia conseguir fazer nada, né? Ele tinha o BT ainda. Tinha que estar dando um pouquinho mais aqui só pra comer o BT dele. Mesmo que você acertasse os dois Blinks aqui na cara dele, você não tinha tempo pra esperar o BT. Tinha que esperar um pouquinho mais pra dar esse Blink. Você tiraria o Deli dele. Não é fácil, tá com isso? Esse mapa aí é de... Mano, 6 a 8 ganhos de Blink, né? 9, talvez? Mapa muito difícil de jogar. Meu jogo pra caralho, mano. pontos bons e pontos ruins. O Demolition tá jogando contra a Arendelle. Arendelle, pra quem não conhece, é um time russo. Então, Arima, Hardow e Bubu, Rússia. Ipique, Ucrânia. Então, isso quer dizer que eles estão jogando com um ping muito fodido. Eles podem usar no ping aqui na Demolition. Então, vamos colocar na melhor das possibilidades, 150, 140, assim, mas eu acho que eles têm mais porque eles são na Rússia, mais longe. Mas assim, o ping deles tá ruim. Esse é o ponto bom pro Demolition. O ponto ruim. Esses times, os melhores times europeus, no caso, cara, eles têm uma maldade a mais na macro. Não é fácil ler esses caras. Não é fácil. Nosso jogo é mais previsível. Nosso jogo é bem mais previsível. Vamos ver. Demolition tá com uma build bem agressiva. Não podia pop erupition, você preferiu... Ou podia só pop ou só erup, você preferiu erupition. E como que foi a escolha da build, só pra entender. E ele tá com Arby e velocidade, sem duração. Não, não pode. Só pop ou erupition. Tem G. Ô, caralho. O quê? Tá. Você lembra do seu naceio? Deixa eu tentar pegar teu spawn aqui pra entender. E outra coisa que eu preciso ver... O quê? O quê? Ó, guys. Agora mudou. Agora é 4 spawn juntos. Então, são 4 spawn juntos. O Demolisher sabe onde ele nasceu. Ele vai saber onde todo mundo dos caras nasceu também. Isso é importante. Então, teu corrupt acabou de sair. Então, aqui teu spawn. Tu nasceu no 1. Então, você sabe que o spawn é 8, 9. Talvez, eu não sei isso. Mas é 8, 9. Então, os caras estão aqui, ó. Mano, cago de ano. Valeu pelo follow. Tamo junto. Tá, tu nasceu no 1. Tá procurando 4 spawn. Então, não é loucura eu olhar isso aqui. Mas, como tem Shroud of Binding Vigus, eu vou olhar pra 8, 9. Existe ainda uma possibilidade de o cara nascer aqui? Porque a oferenda roxa, ela não é 100%, tá? É fada isso, mas a oferenda roxa não é 100%. Poder eu olhar aqui, mas eu spawn é lá. Foi o main building. Quebrou o main building. Já agiliza o processo pra não quebrar depois em chase. Já tem gente agressivando. E vocês não vão ver galera jogando stealth contra a Oni. Muito difícil. Eles vão ganhar espaço o mais rápido possível. Esperando a roxa de nascer juntos. Então, eles já vão ganhar espaço. Se o demolish tá vindo por aqui, o cara já rotacionou ela pra pegar a Gen. Eu vou pegar o Gen 4, já vou pegar o Gen 1. A galera vai rotacionar muito rápido contra a Oni. E o que ele quer fazer é justamente comentar uma chase nos Gens abertos. E os caras sabendo disso, né? Tá, então ele ameaçou lá. Vai dar chase no Arima nos Gens abertos. O Arima, obviamente, vai subir. Eruption no Gen? Não. Eu colocaria Eruption naquele Gen? Uma de qualquer forma. Esse cara com certeza tem BL pra vir pro Rei Lão. Deu BL. Não? Não podia, BL? Pre-drop. Tá. Pega o Valt. Podia? Tá, interessante. Pre-drop. Pega o Blood e Lust. Tô morrendo. É, então. Por isso que dá P-drop primeiro, né? E depois dá a Valt. Matos. Vambora. Talvez ele tentou gridar ali no... Lançando no ping, né? Mas... No ping normal. Mas não era ping normal. E os caras sempre vão pegar a Gen separada, tá? Sempre pega a Gen separada com os queridos mais fraquinhos. Então, se o Bubu consegue dar uma T-Face boa, o Bubu também deixa tomar 3 Gen's. Rápido que ele foi destacar esse Eruption, você podia ter destacado esse Eruption antes e não ter perdido o seu Chase. Se o seu Eruption já tivesse atacado aqui, tu comentava o Bubu. Fazer o Gen solo? Contra Kirers fracos sim. Contra Kirers fortes não, porque não dá tempo. Tu não consegue poupar o Gen sozinho. Tá. Voltou na check, pegou o poder. Tá, eu ia falar. Talvez seja melhor você ir pro Gen's agora. Por quê? Além de você não derrubar o Bubu totalmente isolado no mapa, pra você tentar pegar uma Down nos Gen's abertos, dar o Eruption, tentar pegar um PMS e um gancho posicionado, é muito melhor. Qual que é a pica aqui? Que é um negócio que eu, quando jogo de One, tenho muito medo. Você tem a info de um cara, você liga o poder e você não vai pra esse cara. Você vai tentar encontrar alguém no poder. E você não encontra esse cara. Fudeu. Então, se esses caras tiveram agora, principalmente esse cara aqui, a maldade de se esconder aqui e agora, você tá na pica. Então, eu particularmente, guivaria o Bubu, iria andando, encontraria esse cara, aí sim eu ligaria o poder. Porque, tipo, é muito arriscado. Você só dar o poder aqui e achar que vai dar tudo certo. Porque a partida acaba pra você. Se você perder esse poder, você não derruba ninguém. Você não ganha mais. Tá, encontrou o cara. Perfeito. Ele demorou pra estelfar. Vambora. Nossa Senhora. Tapa o lagartixa. E tapa. Toma então. Perfeito. Então, poderia não ter encontrado o cara de ter esse fudido? Teria. Deu certo. Foda-se. Vambora. Tá, agora. O que você precisa? Posicionar um gancho. Não dá pra ver a porra do Penrass no spec. Caralho, tem isso? Quente, tá? Caralho, Mayog. Mayog Gold. Caralho, que foda. Não tinha visto isso. Que foda, mano. Vamos lá. Você posicionou um Penrass. Era um Penrass. Estourou no Eruption. Então, Eruption nesse gerador. Penrass no gerador ou do Hardal ou do Arima. Onde eles estão? 1, 2, 3, talvez o 6. Estão ali no lado de baixo. E você sabe ainda que o Bubu tava na check. Então o Bubu provavelmente vota sendo no 9, 6. Então eu irei agora pro 6 tentar buscar um reset. Se o Bubu for resetado, tipo agora ou daqui a pouquinho, o Judo que ele tá no 6 com a pessoa do Gen. O Bubu começou o Gen na check e tirou o poder. Tá. Você pega o poder e agradece. Fala, muito irmão. Tamo junto. Não faz o menor sentido. E eles não vêm pro save. Eles vão tentar poupar os dois geradores. E aí, Modestone? Eles não vêm pro save. Você cometa um pouquinho o Bubu. Ele tem Elite. Por que ele não força o Locker, pelo menos? Cara, aqui provavelmente eles tiltaram e estão entregando a partida já. Ou que me parece. Não faz sentido o Bubu tá na check. Não faz sentido dele dar poder. Não faz sentido dele chamar Chase. Não faz sentido dele não forçar Locker. E ainda mais que ninguém rota sendo pro save. Não necessariamente os caras não terem vindo pro save ou erro. Eles tão jogando save pra poupar os dois geradores. Mas aí o Bubu jogar desse jeito aqui enquanto os caras tão poupando o Gen. Não faz sentido. E agora ele não pode poupar outro Gen. Se esse cara poupar esse Gen, acabou o jogo. Se esse cara aqui agora poupar o gerador, o jogo acabou. Ele vai demorar um pouquinho por causa do PRS. E ele vai terminar? Acabou o jogo. Acabou o jogo. Porque o Demolisher sabe onde tá todo mundo. Alguém vai ter que passar pro save. É impossível. O Demolisher não deixa. Se trocar é pior ainda pro service. Porque é muito poder e ainda vai ter um PRS. E se alguém passar pra rotacionar pra levantar o Bubu, o Demolisher vai ver. Acabou o jogo. Vai ganhando o Struggle. Perfeito. E agora qual que é o problema? É a mesma ideia daquele Blink do Vim que eu falei antes. Se você for agora pra check. Você tentar pegar o hit no Bubu. Tentar pegar o hit no Ace. Fazer alguma coisa. E tomar o save. Esse cara pega a main. Tipo assim. O que você tem que pensar? Quando você tomar o save. Pra onde esse cara vai correr? Se você estiver pra check. Esse cara corre pra main. Na main você pode perder muito tempo. E a gente não sabe o Exaust do Epic. Ele pode ser até Belly. Então mais do que você tentar matar esses caras da check. Que a partida tá tranquila pra você. Eles pegaram 3 geradores. 2 deles poparam. 1 tomou Eruption e tá zerado. Eles não tem progresso de gerador. E mais do que isso. Os dois precisam jogar. Um pra levantar o Bubu. O outro pra pegar uma brecha de save. Não tem ninguém gente. Você sabe disso. Você sabe mexer todo mundo. Se você vem pra check agora. Você vai amarrar uma pica gigantesca. Porque o Epic vai salvar. Esse cara vai correr pra main. Eles podem tentar tankar pro cara. O cara pode ter Belly. Um milhão de coisas pode acontecer. Você não pode dar main pra esse cara do save. Você não pode nem tomar o save. Aqui é matar o cara no primeiro gancho. O Epic tá no gancho, perdão. O Arima fazendo save. Confundi. E você tá correndo pra check. Isso me dá um pouco de medo. Você tá com a ideia certa do cara. Porque você sabe que ele é popogindo 1. Mas você tá indo pra check. E cara, mais do que isso, mano. O fato dos caras estarem aqui na sua cara. E é muito tentador você vir aqui. Os caras tá aqui tem coisa, tá ligado? Tipo, pros caras estarem aqui. É óbvio que se você vier aqui é bom pra eles. Porque vai dar espaço pro save. Então tem que ter essa maldade, mano. E você tá indo. Volta, Demolisher. Não! Mamou. Tomou o save, man. Tomou o save. E agora? Você tem que espancar ele? Em chase. É isso. Se tu espancar ele... Foda-se. Se você tomar essa chase, ele se recupera no jogo. Desce, tá open com o troninho? Acho que não, né? Pro bubo. Tem o pre-drop que o bubo fez. Vai ter que quebrar o cara. Dá mais duas voltas na main. Não tem DS. Menos mal. Mas o cara... Mano, muita distância. Nem chase pegou ainda. Vai ter o vault da main. Se vai pra pedra... Não é save se a pedra que se pingue. Ele foi pra estrutura. Vai pra pedra. Ele chega na pedra. Seguridou. Nossa, que pecado. Se tu fosse direto. Ele tinha reagido mal. Que pecado. Cara. Sei lá. Eu tentaria mindgame ali pra não dar mais mapa pra ele, mano. Apostando que ele ia errar. E agora se tá dando mapa pra ele, mais do que isso ele pode voltar pra main ou pegar o meio do mapa. E nas duas opções, a galera ainda pode ajudar ele. Tu mata ele aqui? Os caras vão cair palha, Tina. Nossa, ele caiu. Caiu, né? Nossa senhora. Jogou bem a pica ainda, mas o pingue é duro. Tá, você mamou uma pica só que essa pica poderia ter sido muito maior. É, mas você tomou... Você vai tomar dois genes nessa brincadeira. Mas você podia ter mamado mais ainda. Mas você mamou. Só de ter tomado o save o plato errado. Tá, esse gene não tinha muito o que você fazer. Liga o poder. Você deve tomar mais um gene ainda. E o Harder vai pegar main. Está sem que você sair da main. Tá, o Arima é o BL. Pega muita distância. Deu o Eruption. Sabe que tem mais de avançado. E agora vai todo mundo estofar. Que é o que eu te falei no primeiro poder que você usou. É um bagulho que eu não consigo fazer, mano. Talvez, assim, um cara que ele tenha mais facilidade com o One. Tenha mais prático no One. Tenha mais confiança no One. Consiga fazer isso com mais tranquilidade. Ligar o poder e buscar info depois. Porque está leve na partida. Está tranquilo. Eu não consigo pensar assim, cara. Eu não consigo ligar um poder num camp sem info. Eu não consigo, tipo, Sonhar com a possibilidade De perder a partida Por causa de um poder que eu liguei sem info. Eruption. Todo mundo vai estofar. Você perdeu a partida. Você perdeu. Se você não derrubar ninguém nesse poder, Você não ganha mais o jogo. Nossa, Deus é bom demais com você. Tá, você precisa desse penrass. Você deu eruption em dois genes. E o teu penrass vai parar o generador. Mais avançado. Tem jogo. O foda é que você não tem info dos outros dois caras, né? Você sabe que estava todo mundo stealth, Mas você não tem info. Então, para você encontrar esse save, É muito difícil. Aqui, o que você tem que fazer é tentar Beitar o save e aparecer. É tentar ir no gerador o suficiente Para o cara do save ser a toca. Só que o hardware é Da escola da trauma, né? Esse cara joga muito safe Para essas situações. Ele não vai te dar essa brecha. Mas ele vai pegar o gen primeiro. Tipo, ele não vai te dar essa brecha, mano. E é exatamente o que você está tentando fazer. Beitar o cara do gen Para ver se o cara está para o save. E ele não está para o save. Ele pega o gerador. Um, porque ele joga muito safe. O time da trauma sempre jogou assim. Ele joga muito safe. Muito, muito, muito safe. E outra é aquela coisa que eu falei que... Antes da partida começar. O nosso jogo é muito previsível. Perto do deles. É muito mais difícil ler esses times jogando. Eles são muito mais dinâmicos nessas situações. A gente é muito duro, muito engessado. Com certeza um time BR aqui já teria alguém para o save. Com certeza. Garanto para vocês. E agora o bubo agressivando esse gerador Te faz pensar que o cara está no lado do gancho. E não tem como te jogar. É o que parece. E o hardo está na main build. Está corrupção. E agora qual que é a questão? Se você tiver a leitura da main building E você for na main building Você obviamente prepara o gen Você tem que subir a main building inteira E nesse tempo O bubo vai salvar. Então você tem que ter a leitura divina De comitar chase no bubo até o final. Difícil. Difícil. Bem difícil da seleitura. E é exatamente. Você continua achando que o cara está para o save Porque o bubo está jogando agressivo para o gen. Está bom esse hit. Agora qual que é a play? Você tomou o gen na main build. Não tem o que fazer. Erupção nesse gen. Regrediu esse gen. E agora que você não tomou o save Na brecha que você deu Aqui você tem que entender Que o hardo não está para o save. Senão ele já teria salvo. Aqui você tem que entender. E você entendeu o insta. Só que aqui você dá o save para o bubo Um pouquinho antes do struggle Você está comendo merda. Não pode dar o save. Aceita o gen. Garante o struggle da Arima. Demolisher. O Arima vai pegar struggle, né? Que porra é essa, Demolisher? Demolisher. Então você ficou 50 segundos Campando ele E tomou o save. Acabou o jogo. Olha onde estava o hardo. Tá. Você vai pegar o hit nele. Vamos lá. Poder erupte nos dois genes. Se você desligar o poder agora E espancar alguém E erupte nos dois genes. E desluga e sai para o jogo Igual um maluco. Tem chance ainda. Tu tem que acabar Com a vida deles no poder agora. Para recuperar a partida. Recuperar. Você está atrás. Vai forçar o locker? Não tem locker. Perfeito. Nice. Esluga. E vai para o genro 4. Do 6. É. Do 6, perdão. Eu não pegaria Porque dá para os caras rotacionarem. Aqui eu eslugaria. Você ainda tem o penruns dele. Isso é bom. Mas os caras vão rotacionar Do jeito que eles quiserem. Eu iria para o slug aqui. É muito da hora Esse campo de replay. Agora você não tem muita ideia De onde eles podem estar. Se você toma esse save agora O outro cara pode ter começado a ir na check. Você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que é o buffer em do OBS, Gaber. Tem um buffer de 15 segundos. Então o cara já salvou. Você é basicamente obrigado a vir neles. E tá. Você encontrou o bubo. Muito bom. Pega o poder de novo. Os caras não vão mais se curar Porque tem muito poder no mapa. Não vale a pena mais se curar. Eles vão jogar machucados até o final do jogo. Contra o bubo. Nossa, ele stunou. Era o quê? O gen da main está avançado. Sim. Como que esse gen está tão avançado? Esse foi o primeiro gen da partida. O Aepic pegou. Deu eruption aqui. O Arima salvou o Aepic. O Aepic foi para main. Será que nesse timing o Arima voltou E esse gen começou a fazer ele? Em nenhum momento você foi olhar o gen? Bem estranho esse gen está muito avançado. Eu não imaginava que ele ia estar tão avançado assim. Você foi para main. Que é a info que você tinha. É, eu digo isso. O capuz dele é pegar esse gen insta depois do save. O único momento. Insta depois do save do Aepic. Quando Aepic estava indo para o terceiro gancho. Para a terceira chase. Porque naquela hora da chase do Aepic não tinha ninguém na main. Ele estava dando a chase da main. O problema é que você vai tomar um gen de surpresa aqui. E aí te quebra um pouco. E mais do que isso. Tu não está podendo nem mais chutar o gen. Tem que ir no bubo. Tem que espancar o bubo. Eu acho que a última chance de você ganhar esse jogo. Seria você não tomar esse save, mano. Porque você... Tipo assim. Você tinha a rotação na main. E você tinha esse gen na sua cara. No lado do gancho. Você parado nessa meiuca de mapa. Você não tomava nenhum dos dois geradores. E não save. Não sem eles fazerem alguma loucura. Você está deixando o jogo deles rodar. Espalhando o gancho. O beirinho vai para o segundo gancho. Tá. Salvam. Segue o beirinho. O Ace vai para a main. Tem sprint. O bubo vai pegar o gerador. Você vai ter que sair para o jogo de novo. Você está jogando o jogo deles. Eu acho que era não tomar esse save, mano. Não tomar o save do Hardo. Não dá mais para chutar o gen. Puta que pariu. Sprint do Hardo. E aqui talvez tentar ir no bubo. Mas sim. Você sabe que o Hardo está na main building. Ele tem que salvar. Se ele não salvar agora. É uma questão de tempo para você dar um jump. Não salvou. Tu sabe que esse cara está na main. Cara. Não sei, mano. Eu chuto que ele está para o 3, mano. Eu chuto que o Hardo está naquela estrutura do 3. Onde o Epic tomou aquele hit barato. Ele está em cima também? Deu para ver ali? Não deu para ver no spec. Ah, ele estava ali. Mas você viu ele aqui? Se você viu ele, acabou a partida. Acabou o jogo. O cara está buscando ainda, mano. O cara está buscando ainda, mano. Vai pular direto. Isso. O maluco. Tentou comitar ali para tentar levantar o bubo, né? Mas não desce alguma de game. Cara, tu buscou muito o jogo, tá? Sinceridade com você. Eu achei que no momento que você tomou o seu save do Epic, você tinha perdido o seu partida. Buscou. Buscou. Então, 4x4? Cara, eu acho que eu jogaria melhor naquela questão do save, mas a minha mecânica de une é infinitamente pior, né? Então, não dá para comparar. Como é que está, mano? Fede. Tipo quando trocava a ideia das partidas com o Cafulho, mano. Tipo, ah, o Cafulho, você podia ter feito isso aqui diferente. Mas, se me bota de Blight no lugar do Cafas, porra. Não deu bala a ninguém, né? Vai, mais uma? Como assim? Ah, se tiver a ponta, vai. O save do meio do gen? Sim, também. Eu acho que a questão ali do Hardle, você não precisava ter tomado aquele save também. Uma leitura que eu não teria, de forma alguma, há tempo, foi o Geno 4, mano. O Geno 4, para mim, não é que ele poderia estar avançado. Pô, para mim, o Geno 4 estava 10%. Chutando alto. Tá ligado? O Geno 4 me surpreendeu bastante, mano. Vamos deixar o petróleo. Mas o momento crítico da partida foi o save. Foi o save. E, tipo, você sabe onde estavam os 4, tá ligado? Isso é uma coisa que eu acho que jogar de Nurse te ajuda muito a pensar, sim. Porque a mobilidade da Nurse é uma coisa que, talvez, você, por jogar de Blight, você seja condicionado a não pensar dessa forma. Porque quando eu jogava de Blight, eu não precisava me preocupar muito com isso. Porque, foda-se, eu volto para onde eu quero a hora que eu quero. Quando eu estou jogando de Nurse, um blink que eu dou para a direção errada, para eu ter que fadigar, recuperar meu blink e começar a voltar... Cara... O cara atravessou o mapa 6 vezes. Então, tipo... Foda, mano. Jogar de Nurse te ensina muito isso. Para você não dar espaço para o lado errado. Porque você não recupera esse espaço depois. E você tem que ter um gancho bem posicionado de Nurse para ganhar o jogo. Senão você não ganha. Se o cara cair sempre no lugar certo, todas as vezes, você não vai ganhar o jogo. Aqui. Ainda mais sabendo onde estavam os 4. Você sabia. Uma coisa, por exemplo, tá? Uma situação parecida com essa que até me lembrou. Antes eu não falei. Mas eu me lembrei agora e eu vou falar. A última vez que eu joguei contra a Ariandel, de Nurse, foi em Gronin 2. Eu fiz o gancho do cara. Eu não sabia onde estava o save. E, se eu não me engano, foi o Arima? Não lembro. Mas alguém meio que se jogou na minha cara. Eu dei um blink nesse cara. Hit. Hit. Salvar no gancho e se tacou dele. Tomei no cu. Cara, é um espacinho que você dá. Do lado errado. Tá ligado? Jogou pra caralho de ter buscado esse um Gup. Mas esse save te fodeu. E mais do que isso, mano. Se esses caras tivessem com um ping normal, ia ter mais gente ajudando a Chase. O Epic não caia naquela estrutura. Ele dava smash hit. Porque ele deu smash hit caindo. Pegava o main building. Esse cara ia ajudar ele. Ia tancar. Talvez não. Mas ia tentar dar pallet save. Ia fazer alguma coisa pra ajudar ele. Tu tava numa pica. Cara, você tava fudido. Era seis ganchos. Era matar ele e buscar um outro no Indie Game. Tava fudido. Busca o túnel. Jogou muito, mano.